A aeronáutica investiga o que pode ter provocado a queda de um avião no interior de São Paulo. Apenas um corpo de um homem foi identificado. A identidade ainda não foi divulgada pelas autoridades. Uma câmera de segurança flagrou o momento da queda da aeronave bimotor numa área rural do município de Birigui. Dá para ver o avião caindo e batendo no chão, provocando uma explosão. Os animais que estavam no pasto se assustaram com o barulho, mas nenhum deles foi atingido. O acidente provocou um incêndio na pastagem, que foi combatido pelos bombeiros com apoio dos funcionários da fazenda. Todo o local foi isolado pela polícia. Foi feita uma perícia na área e os técnicos do Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos colheram mais informações que podem ajudar a esclarecer as causas da queda. Essa aeronave tinha três ocupantes no momento do acidente e tinha decolado do aeroclube de Birigui, onde tinha abastecido, e percorreu cerca de oito quilômetros até a queda. O destino era a cidade de socorro, também no interior paulista.